Duas perguntas numa só. Quero que me fales do teu pai biológico e quero que me fales da ausência desse teu pai biológico na tua vida. E já agora, conheces-o pessoalmente ou não? Meu pai biológico. Isso sempre foi um grande ponto de organização na minha vida. Porque eu sei que tenho fotografias com ele e posso aceder a elas sempre que eu quiser. Já passei umas horinhas a perceber, a tentar perceber o porquê de ele me ter abandonado. Sei a versão da minha mãe... Quantos anos é que tu filhas quando ele estava morto? Tinha dois anos. Dois anos? Segundo que a minha mãe disse, tinha dois anos. Como é que ele chama? Manoel José do Arco Soso. Sabes onde é que ele mora? Passa-me na minha filha da casa. Ele nunca mais te procurou? Desde esses dois anos nunca mais eu vi isto? Nunca mais eu vi. Pensei que ele tinha que dar posse financeiras para a minha mãe me criar. Nunca viu nada? Chegou a dar em certos tempos. Depois desapareceu mesmo do mapa. A minha mãe chegou a encontrá-lo através de uma empresa que ele trabalhava, que era o Puzzle Azul. Eu fui procurar esse site. Tinha lá, de facto, o contacto dele. Eu gravei no Telenóvel e hoje o tenho gravado. Só tive coragem de ligar uma vez, em anónimo. Não queria que ele gravasse com ele. E ele atendeu-te? Atender, atendeu. Eu ouvi a voz dele, mas não consegui falar. As palavras não me saíram. A reacção que eu tive foi... Ele disse que estou sim e eu... Se liguei também. Ainda tens esse contacto aí? Tenho. Já voltei a tentar ligar para ele. Só que o número já não se encontra disponível. Das duas, ou ele mudou de telemóvel, ou ele mudou de emprego... Quer dizer, desde os dois anos, tu nunca tiveste teu pai, tu ainda não o viste fisicamente. Mas tens muita curiosidade em ver. Lá está, é uma grande incógnita. Também, não só para perceber o porquê, mas também de o conhecer. Porque acho que cada agente tem direito a conhecer os pais. Claro. E tens muita vontade em conhecer-te? Em certa parte, tenho. Em certa parte. É fácil, amor. Queres mesmo conhecê-lo ou não? Queres? Vamos fazer isso aí. Eu vou-te ajudar nisso aí, é a conhecer. É sério, estou-te a falar a sério. Agora vou-te ajudar nisso aí. Tu vais-me dizer o que é que tens dele, estás a ver? É verdade. Chegou-me o momento. Chegou-me o momento. Que assim, eu sei uma versão da história, por parte da minha mãe, por parte do meu avô também, que ele contou o que realmente se passou. Mas não fales, não fales aqui da história. Eu não quero que fales da história. Não vou falar da história. Vou só dizer que... Eu quero agora que me fales porque é que o queres conhecer. Porque é que eu quero conhecer. É aí que eu quero. É a tua história. As outras histórias não... É a tua história. As outras histórias não interessam. Sim, sim. Fale-me do que é que o queres conhecer. Diz-me lá. É o que eu quero conhecer. Sim. É isso que eu quero saber. E isso é a malta que vai ver. É isso que a malta quer saber. Porque é que tu o queres conhecer. Ok, sim. Sei que o meu caso não é o único. Há muitos miúdos e miúdas e gente adulta já. Se calhar nunca conheceu um pai ou uma mãe ou se calhar nunca chegou a conhecer os pais. Ambos os dois. E... Certeza que a incógnita deles ou é igual ou é superior a mim. Queres saber a do Zé Pedro, o que é que o queres conhecer? Porque é meu pai. Pronto. Simples. Parou. Está aí, Isa. Não percas mais tempo. Já disseste tu. É o teu pai. É isso, meu. Agora temos o Maciano, meu. É o teu pai. Vamos conhecê-lo, caralho. Não há de voltar a dar, meu. Estás afim ou não? Estou afim. Agora eu vou te ajudar nessa merda aí. Vais mudar o contato que tu tens, meu. Vamos ver o contato que tu tens e vamos ver. Ele se mudou... Através do número, tinhas o número dele. Qual é o número dele? Qual é... Qual é... Qual é... Qual é... A rede. A rede. É a Vodafone. Vodafone. Pronto. Tem que falar... Isso é fácil, amor. Através do contacto. Ele se tiver outro número de telemóvel. Nós, através desse contacto aí, através de uma rede, o nome dele... Manoel José Eduardo Sousa. Ele tem isto aqui. Ele tem que ter isto em nome dele. O telemóvel devia estar em nome dele. O telemóvel é provável, mas o contacto é que eu não sei se era de imprensa ou se era do pessoal. Mas a imprensa... Onde é que é a imprensa? Boa pergunta. A gente vai saber. Sei que se chamava Puzzle Azul. Puzzle Azul. Era... Comida para animais... É aí o que a gente tem que saber. Essas coisinhas todas, casotas e... Pronto. Está ligado à cena dos animais. Exatamente. Vamos saber isso aí. Vais-me sacar aí. Saca-me depois isso tudo que eu vou tentar... Eu saco-te isso aí. Eu vejo-te isso aí. Vou-te ver isso aí, mano. Está na altura de ver-se o teu pai, meu. Deu-te conhecer. Tu chegares à vera dele... E fazes as perguntas todas. Tu é que queres fazer. Não é o teu avô, nem é a tua mãe. És tu. Tu queres saber a tua história. Porque nós temos uma história. Estás a ver? Ele tem uma história contigo. Não vai ter que explicar a história dele. E não é por isso que vais deixar-te gostar mais da tua mãe ou da tua avó para ir fora. Tu tens de poder ver foda-se. Eu estou mentindo. Eu estou mentindo. Eu estou mentindo sabendo. Eu não voltava-se foda-se. O meu pai até podia ser o mais gânster do mundo, meu. É o meu pai, meu. O que eu quero saber é porque é que ele nunca mais falou comigo. É isso que eu quero saber. Porque é que ele não apareceu. Porque ele sabe que tu existe. Perceber-te? Tu tens todo direito em saber quem é, cara. Tu estás na altura, meu. Agora não há aqui a conversa da treta, meu. Agora és tu, meu. É o José. O eu. O indivíduo. Quero saber o meu pai. O porquê? Ele vai ter que explicar isto. Agora, tu tens todo direito em saber quem é o homem e perguntar-lhe. Podes-lhe-se a pergunta aí e estás a ver. Quais itens? Tens imensas histórias, estás a ver. Imensas cenas, meu. Emensas cenas, meu.